Beleza, chique, bacanizado Quem não tomou isso aqui, hein? Olha, bebida mais chique Eu já vi até hoje, hein? Cameraman, dá um close aí Na bicha, on don perignon, hein? Não é lá Aquelas coisas, mas Vamos ver Que custo que tem esse trem aqui, rapaz Costumava tomar Pinga com limão lá no bairro de Jacir Olha só Feliz ano novo Pra todo mundo, saúde Pra todo mundo Valeu, galera, um abraço Chique, bacanizado